Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. O Ernesto Salles mandou um superchat agradecer a doação, 5 reais, muito obrigado Ernesto, que fala desse péssimo momento do Lucas com sinais de desgaste e ele contesta o Lucas ter jogado ontem, muito provavelmente será titular, quase 100% de certeza, mas cara, contesta ele ter jogado ontem e ter talvez se desgastado ainda mais para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Renan, pra gente voltar à pauta que eu puxei com o Raí, agora pra você também dar o seu pitaco, dar a sua opinião, queria que você comentasse, é jogo pra três zagueiros, é jogo pra linha de quatro? Renan, sua opinião sobre São Paulo e Botafogo nessa quarta-feira. Depois, se você quiser também, claro, colocar na tela a sua formação ideal. Ainda tem alguns pitacos que eu queria dar sobre essa escalação, falar sobre Santiago Longo, Bobadilha ou Marcos Antônio, que eu acho que pode ser talvez a discussão que mais tem ocorrendo nos últimos jogos. E também sobre o Wellington Rato, que foi reserva no jogo de ida contra o Botafogo, mas não atuou entre os reservas nesse último domingo contra o Internacional. Então, Raí, ou Raí não, desculpa. Renan, sua primeira análise, é jogo pra linha de três, é jogo pra três zagueiros ou é jogo pra linha de quatro defensores no sistema defensivo tricolor? Sua opinião? Claro, lembrando, aquilo que você acha que o Zubeu Dia vai entrar e como você entraria pra essa decisão de quarta-feira. Bom, Felipe, é muito bom fazer esse programa porque a gente tem a oportunidade também de aprender. Quando a gente tem uma coisa definitiva na cabeça e a gente ouve as pessoas falando, como eu ouvi o Raí falando agora, você abre a mente pra possibilidades, abre a mente pra explicação que ele tá dando e você vê lógica naquilo, você vê certa lógica naquilo, então, cara, é muito bom fazer esse programa. Essa formação que ele colocou, definitivamente, três zagueiros, o Rafinha tá fora. Definitivamente. Não tem outra opção. O Rafinha tá fora. Ele pode não colocar o Igor Vinícius aqui, ele pode não colocar o Igor Vinícius aqui, mas ele teria que colocar o Rato pra fazer essa função. Você é maluco, Renan? Não sou maluco. Não sou maluco. Quem assiste futebol na Europa sabe que jogadores de ataque fazem essa função. Dos principais times do mundo. O Barley-Leverkusen são atacantes que fazem essa função. Não são laterais que jogam na linha de quatro, são atacantes que fazem essa função. Não seria loucura, porque ele tem controle de bola. Uma, que quando ele joga nessa função, como em duas linhas de quatro, ele na segunda linha de quatro por aqui, ele também faz a recomposição muito bem. Então, aqui, definitivamente é isso. Primeira coisa, linha de três. Três zagueiros. Rafinha tá fora. Rafinha tá fora. Por quê? Você jogar com linha de três, esses jogadores aqui, esses jogadores aqui, esse e esse, eles têm que ter uma inteligência tática muito grande, porque eles compõem o meio do campo. Eles compõem o meio do campo também. Como o São Paulo jogou lá, só pra exemplificar, como se fosse o Lucas aqui, o William Gomes, o Lucas. O São Paulo jogou dessa forma, num 3-4-3, o Lucas completamente perdido, querendo saber se vinha pra cá, se pressionava aqui, completamente perdido, mas assim, esses jogadores aqui, eles compõem o meio de campo junto com esses dois. Por isso que, eu não iria com três zagueiros pra esse jogo. porque nós não temos jogadores inteligente, suficiente, inteligentemente suficientes, pra exercer essa função aqui. E, consequentemente, o nosso meio de campo ficar muito espaçado contra um meio de campo muito forte e de muita qualidade técnica com o Marlon Freitas, Marlon Freitas, desculpa, Gregory, Thiago Almada e Savarino, que caiu muito pela parte central do campo também, e também o Luiz Henrique, que, diferente do que costuma fazer, ficar sempre aberto pelo lado direito, também caiu muito, porque tava com os maiores espaços, porque no final das contas, o São Paulo fez uma linha de cima, todo mundo baixou aqui, e ficou um puta de um buraco aqui no meio, então todo mundo queria jogar, é óbvio, todo mundo quer jogar no teu espaço, certo ou não? Então, eu não iria com essa formação. Entendi, aí já vi de uma outra forma, quando o Raí colocou três no meio, né? Aí sim, três no meio, tirando um dos atacantes, fazendo dois atacantes, aí preenchendo mais o meio, com jogadores que tem boa qualidade de passe, pra controlar, principalmente o início do jogo, concordo com ele, o São Paulo tomando um gol primeiro, seria uma, seria um, psicologicamente seria muito ruim, seria o clima no estádio, seria uma merda, certo? Obviamente, mas por tudo que tem acontecido com o São Paulo ultimamente, seria muito pior, portanto, o São Paulo tem que equilibrar o jogo primeiramente, essa aqui não seria a minha formação ideal, e eu vou colocar a minha daqui a pouco aqui, com possibilidades, mas diante dessa aqui que o Raí colocou, eu tiraria o Luciano, eu não jogaria com o Caleri, mas não com o Luciano, que eu acho que o São Paulo perderia, perderia em velocidade, num possível contra-ataque, o Luciano não tem velocidade, ele é um bom segundo atacante, ótimo, chega na área, faz gols, como fez ontem, mas ele não é, não tem velocidade, portanto, num contra-ataque, a gente perderia, certo? Na minha opinião, portanto, aqui, minha opção seria, nessa formação que o Raí colocou, Lucas, até o William, o menino William, William Gomes, né, por causa da velocidade, o Caleri, para tentar segurar a bola, do jeito que ele conseguisse, porque, a gente viu no jogo lá, foi um jogo muito complicado, nesse sentido, para ele, ele não conseguiu, e também, porque estava muito isolado, ele não conseguiu segurar a bola, certo? Portanto, nessa formação que o Raí colocou, e que eu abri a mente, de certa forma, a Renan, pô, vai ser três zagueiros, eu colocaria mais ou menos, dessa forma, quem sabe, um nome diferente, não sei, no meio do campo, mas dessa forma, povoando o meio do campo, porque esses jogadores, não são, inteligentemente, suficientes, para jogar numa linha de treze, e compor o meio do campo, puta que me pariu, quando a bola está aqui, esse jogador, ele, ele não vem para cá, ele vem para cá, ele fecha o meio do campo, ele fecha aqui, como um lateral faria, aquilo, ele tem que compor isso daqui, gente, pelo amor de Deus, fechar os espaços, não abrir espaço, não tem muito espaço, para Luiz Gustavo correr, muito espaço, para o Santiago correr, é fechar, é aproximar do jogador, como o Rogério falava para nós, você, quando você olha para o lado, você tem que ver uma camisa tricolor, mais perto possível de você, quando você vê uma camisa tricolor, muito longe, quer dizer que você vai ter que correr muito, você vai ter um espaço muito grande, para preencher, e é isso que o São Paulo fez contra o Botafogo lá, portanto, me irritei, desculpe, mas assim, jogadores de muitos jogos, como profissional, sabe cara, aí assim, é coisas básicas da tática, futebol hoje é muito tático, acabou aquele negócio de ficar todo mundo correndo atrás da bola, de marcação individual, isso é raro no futebol, isso é muito raro, certo, o Atlético fez isso contra o São Paulo, mas é muito raro, eu assisto futebol todo dia, todo mundo assiste futebol, portanto, essa inteligência tática que eles não têm, certo, isso me preocupa muito nesse sentido, por que que esses três jogadores jogaram bem, no sistema eles jogaram bem, individualmente, porque a bola chegou toda hora, era pressão toda hora, então eles tiraram várias, ganharam a maioria delas, tanto no alto, quanto no chão, porque chegava demais, chegava muito, certo ou não, só que eles estavam completamente expostos, completamente vulneráveis, não pode acontecer isso daí, principalmente com um time contra o Botafogo, portanto, o que eu faria? Vamos lá, aí, eu vou falar de sistema tático, e não simplesmente de jogadores, meu sistema tático seria, linha de quatro, aí eu coloco as possibilidades, né, aqui, eu colocaria, aí numa linha de quatro, para você fechar ali os espaços, aí sim eu colocaria o Rafinha, colocaria o Rafinha, o Rafinha como titular, aqui, o Wellington, ou Luiz Gustavo, ou Santiago, Bobadilha, Bobadilha, vamos lá, procurando os jogadores aqui, Marcos Antônio, e vou explicar como que eles jogariam, na minha opinião, de que forma que eles jogariam, de que forma que eles pressionariam, e um meio de campo povoado, para controlar a posse de bola, para ter mais posse de bola, do que teve no outro jogo, do que teve no jogo contra, no primeiro jogo lá, que o primeiro tempo foi, desesperador, Lucas aqui, Caleri, e, podia ser, Luciano, André Silva, ou William Gomes, muito propenso, para ser o, 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 André Silva, que é um jogador que tem, mais mobilidade, do que o Caleri, então ele poderia se movimentar, aqui na região, mas poderia ser o Luciano, tendo o Lucas junto, poderia ser o Luciano, sem problema nenhum, ou o William também, um menino que está com confiança, e não entrou nesse jogo, portanto, é na minha opinião, grande possibilidade, dele jogar, então vamos lá, essa formação, um, três, quatro, desculpa, um, quatro, dois, com losango no meio de campo, então, aqui eu vou, eu vou deixar agora, só os onze, mas poderiam ser todas essas possibilidades, agora falando de formação, e a possibilidade, a, a, os jogadores, não importa, vamos lá, tirando para, para exemplificar, deixar aqui o Santiago, deixando para, só para exemplificar, saída de bola, pô, mas vai ficar, esse espaço, vai ficar esse espaço, saída de bola, Marcos Antônio, fecha todo lado, composição, de meio de campo, vem Lucas, pressiona, sempre triângulos formados, eu falo aqui, vai, pô, desde que começou o programa, sempre com triângulos formados, sempre um time compacto, um time fechado, pô, está o outro lado lá aberto, está o outro lado lá aberto, está o outro lado lá aberto, não tem problema nenhum, se o cara der uma virada aqui de qualidade, pô, nós vamos ter tempo, três, quatro segundos, do Bobadilha, o Bobadilha vai ocupar esse espaço do campo, ele ocuparia esse espaço do campo aqui, daqui, do meio do campo, até a linha lateral, virada de bola, vamos lá Bobadilha, o Santiago Longo, sempre à frente da zaga, o time todo faz o balanço, sempre triângulos formados, repare, sempre com triângulos formados, fechando o lado, fechou o lado, fechou, Lucas Valle, André Silva Valle, sempre transformados, é um time sempre compacto, no qual você tem grande possibilidade de ter a bola, de ter o controle do jogo, de ter a bola para você mais do que teve, a gente não teve meio de campo contra o Botafogo, isso é um risco muito grande, é difícil acontecer, o que aconteceu lá, o Botafogo perdeu tanto de chance que teve, isso é difícil de acontecer de novo, então por isso, que eu gostaria de ver um meio de campo mais povoado, um meio de campo com mais gente, para tirar o controle da posse de bola, para quando você retomar a bola, você ficar com ela, não simplesmente dar bicão para o Caleri, no meio de dois armários, que é o Bastos, e o Alexander, a grande maioria das bolas, ele vai perder, e vai vir contra-ataque de novo, e com o meio de campo fragilizado, da forma que estava contra o Botafogo, portanto, essa seria a minha formação, meio de campo povoado, para você controlar o jogo, e ter posse de bola, e aí sim, com a posse de bola, esse cara tem muito controle, com chegada, esse aqui até mais, e esse aqui, malandro, pode dar em doido, descer na porrada, estilo argentino, quando foi contratar o Santiago Longo, eu não conheço esse jogador, vou dar uma olhada nos vídeos dele, é porrada, malandro, futebol argentino, e a Libertadores, é isso que a gente precisa, também é um pouco disso, a Libertadores também é um pouco disso, é um pouco de você descer a porrada, de dedo na cara, de você controlar dessa forma, a gente fala das questões táticas, técnicas e tudo, só que você tem que entender também, a característica do campeonato, que você está jogando, brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra, e isso, eu montaria dessa forma, e acho que o São Paulo, conseguiria controlar mais o jogo, esses dois jogadores, tem capacidade de exercer essa função, tem capacidade física, de exercer essa função, portanto, a minha alternativa, seria essa, repito, poderiam ser jogadores diferentes aqui, Rafinha aqui, Alan Franco aqui, Luiz Gustavo aqui, aqui no André Silva, Luciano, o William Gomes, mas aqui, aqui, de forma nenhuma, eu abriria a mão do Lucas, de forma nenhuma, eu abriria a mão do Lucas, porque qualidade ele tem, está em uma fase ruim, que todos os jogadores passam, todos, eu nunca vi jogador que jogou bem para sempre, sempre jogou bem, não, todos passam, só que, a minha esperança, de alguma coisa diferente, continua no Lucas, ele fez uma boa jogada ontem, no gol do, no gol do Luciano, então, a minha confiança continua, nesse jogador, de fazer o diferente, de, de fazer uma jogada criativa, continua no Lucas, portanto, a minha opinião, a minha formação, seria essa daqui. E aí, curtiu esse corte do arquibancado Tricolor? Então, deixe o seu like, se inscreva para acompanhar, tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube, com a melhor equipe de comentaristas.